Oi, é apetite espadinhos, tudo bem com vocês? Mas espero que eu estou aqui no Tower of... ...reapagar mais vídeos pra vocês de Roblox. Então o vídeo de hoje é... ...trolando os inscritos no Roblox. Então já vai deixar muito lá, se inscreve no canal,80s... ...não precisa perder nenhum vídeo no canal. Então bora lá pro vídeo. Bom gente, vamos começar aqui falando assim. Oi gente, tem BR aqui Pera aí Oi Pera aí Oi Oi gente Oi gente Do nada, oi gente Vamos ver o que eles vão falar Vamos ver se vai esconder Vou tomar noob aqui Fala de novo, oi Gente Vamos parar de brigar Oi gente Basto é negra Ou não Gente, o que está acontecendo aqui? Oi Oi Meu Deus Os povos parece que é surdo Nossa Oi gente Oi Gente Me responde Será que é porque Eu estou com a roupa de novo Gente Que eles não estão me respondendo Porque a maioria do povo é assim Fica chamando os outros de noob Opa O que vai ser hoje a prova da limitação o que? Gente Eu hein Nunca vi isso Chego no céu Fala oi gente Ninguém me responde Eu hein Mas se eu tivesse com o robux aqui né É todo mundo iria me responder Mas tá né Bora lá Pula aqui Aqui Já volto com vocês Pronto gente Voltei aqui Ah não Vou morrer Ah é gente Eu não posso ficar passando Tudo bem Desculpa Então Não Gente vamos para o serve Que esse povo aqui Não quer Me dar atenção Marta É Deixa eu ver se ele tá gravando Tá gravando Gente Marta Né Marta É Nesse vídeo Eu acho que vai ter vinheta Falar assim Chegar assim Oi Gente Peraí gente Oi gente Vamos ver se me responde Tem a Isa Aqui A Julie Oi Oi princesa Princesa Vamos começar a falar assim Nossa Nossa Pera Falar assim Nossa Do nada A pessoa chega Nossa Falar assim também Que povo Nube Falar assim Vamos ver O que O pessoal Vai falar Deixa eu dar espaço aqui Pra não Nossa Que povo Nube Mas eu quero ver Para É você É você Gente Eu troquei de conta aqui Para Para Você Nube A gente tá dando tudo tags Mas tá Eu tô do jeito Que começa o jogo Então Bora lá Se alguém me denunciar Mas não tem problema Porque A minha conta De verdade É Gabriela Não Natasha Punda Né Nossa É só Coloquei Essa aqui Nossa Ninguém Pera aí Ninguém Consegue Passar Para De xingar Isso é feio Eu sei Mulher Eu sei Mas é um desafio Aqui Tá Desafio No final Conto pra vocês Que é Tronais É Matar Vamos ver Que vai Tá Isso Vocês São Horríveis 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 Eu só quero ver Que vai dar Isso Meu Deus Meu Deus Eu tô comendo Até comer Nossa Tô com Chegou a chapa Falar assim Quem Vocês Você 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 Tá dando Tempo A gente Tem que Colocar Olha Olha Que feia Você Você Nossa Fala Não Tô Rindo Não Tô Rindo Você É Feia Você É Feia Feia Você Eita Gente Tá dando Tudo Tag Oi Amanda Nossa Toda hora Fica Que povo Chato Fala Benção Que povo Chato E eu Aqui Caindo Né Tru Pão Que povo Chato Nossa Tá Tá Né Podinha Você Tá Feia Feia Você Tá feia Você 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 Fala Qual É Sua E Eu Tu B Pera 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 Youtuber Youtube Favorita Qual É Né Uma Pergunta Qual É Sua Youtube Pera E Pera E Youtube Ele Entrou Do Nada Fica Xingando Gente Fala Assim Sim 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 Eu Perguntou Quem Eu Eu Falei Sim Matar Né É Bora Lá Só Quero Ver A treta Que Vai Dar Nesse Vídeo Meu Deus Só Tô Vendo Nossa Tá Chupando Pera Tua Vídeo Game Nossa Essas É Cha Chata Essas Chata A Voz Da Gente Eu tô falando Da minha Youtube Favorita Né Mas Tudo Bem Isso É Um Desafio Tá Pietra Pietra É Horrível Ah Jura Que Legal Vou Falar Bem Assim Mas É Mentira Tá É Eu Eu Entro Entro Nos Vídeos Peraí Vídeos Dela Pra Da Des Like Bom Olha Olha Tchau Por que Mas Espera Gente Eu vou falar Que é troll Lá Isso Tô Gravando Nossa Gente Fiquei Mudo Aqui Tô Gravando Tô Gravando Tô Rec Tô Rec Tô Rec Tô Rec Que Que Ela Vai Embora Gente Aí Né Hum Vou Trollar Trollar Que Odio Vem Trollar Mas Gente Oi Gente Gente Salve Pra Pandinha Gente Salve Salve Oi Oi Gente Salve Tá né Hum Tchau Eu vou ir pra Outro Cê Foi É Não Pera Vai Trollar Mais Gente Gente Então Fiquei Com Vídeo Gente Esse Vídeo Vai Ter Vinheta Eu Acho E Eu Também Acho Que Esse Vídeo Não Vai Ter Capas De Vídeo Gente Porque O Pisart Onde Que Eu Faço Minhas Capas De Vídeo Não Tá Entrando Né Mas Turupal Ah Gente Vamos Começar Assim Oi Gente Oi Gente Vamos Começar Assim Matar Né Bora Lá Vamos Ver Se Alguém Vai Me Responder Oi Gente Gente Eu Acho Que Eu Vou Ir Pro Corredor Gente Porque Ninguém Sabe Ninguém Gosta De Tower Pra Pra Começar Assim Né Gente Gosta Mais De Jogar Então Tô Aqui De Noob Gente Essa Aqui É Minha Prima Vou Entrar Aqui No Perfil Dela Pra Vocês Esse Aqui É O Link Dela Gente Ela Tá Off Né Esse Aqui É O Link Dela Gente Adiciona Ela Aí Gente Lá Tá Tá Né Tá É É Né Vamos Entrar Aqui No Corredor Esse Vídeo Era de Tom Né Mas Né Como O Povo Não gosta Muito Conversar E Gente Eu Só Falei Que Era Trolagem Para Pandinha Que Ela I I Embora É Matar Né Eu Não Podia Deixar Ela Triste Sabe Deixa Eu Ver Se Alguém Tá Falando Aqui Ah Ninguém Tá Falando Se Eu Falar Oi Gente Será Que Alguém Me Respondeu Todo Mundo É BR Oi Oi Gente Oi Gente Vamos Começar Assim Gente Vamos Começar Assim Vai Que Né Daqui A pouco Dá Treta Nossa Gente Eu Vou Ter Que Deixar O Vente Por Aqui Nós Conseguimos Tragar Só Uma Menininha E Ela Ficou Bem Irritada Pelo Visto Alguém Oi É A Natasha Pando Oficial Nossa Nossa Bora Lá Olha Que Que Eu Gente Nossa O que Eu Falo Gente Mano Eu Tô Carabada Barbada Passada O que Eu Falo Fala Assim Pra Trollar Ela É Tô Rec Espera Não Vou Falar Que Trollagem É Tô Rec Tô Rec Tô Rec É O Vídeo Fala Ver Se Era É Pra Ver Se Alguém Alguém Me Conhece Por Que Por Que Por Porque Tá com Outra Conta Por Que Porque É Pra Trollar Pera Pera Trollar Inscritos Quem É É É O Meu sonho Eu Só Te Conhecer Gente Tropa Trollar 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 Isso Mas Não Deu Certo Mas Não Deu Certo Gente O Romulo Gamer Falou Quem É Tu Nossa Gente O Vídeo Hoje Vai Ser Longo Viu Porque Do jeito Que O Povo Tá Falando Aqui Nossa Não Acredi Eu Eu Vi Ser A Primeira No Seu Canal Vendo Esse Vídeo Nossa Gente Que Fofa Mas Não É Eu Né Gente Também Sou Muito Fã Da Natasha Mas Né Não Sou Eu Né Quem Dela Se Fosse Eu Né É Mas Tá Nath Posso Fazer Uma Pergunta Pode Ai Gente Não Vem Pra Pergunta De Vida Não Imagina Ela Fala Tipo É Quantas Mediaturas A Natasha Tem Aí Né Qual A sua Idade Ixi Maria Aí Lascou O O Mundo Gente Qual A idade Da Natasha É Quinze É Quinze Gente É Quinze Eu Sei Mas É É Pra Ver Se Realmente Você É Oficial Não Não Sei Se Posso Posso Falar Falo Gente Nossa Tô Escrevendo Tudo Errado É Matar Né Opa Ai Cai Bora Lá Nat Seu Nome Natasha Natasha Ou É Gente Talvez Que É Natasha Tá Perguntando Mas Tá Né Natasha Certo Um Fala Assim O Jean Koff Tá Do Meu Lado Lado Jogando Diz Nome Dos Cachorro Ah Gente A Natasha Tem Cachorro Como Você Faz Pra Tão Lindo Parece Que É Gente Eu Não Sei Qual A Natasha Tem Cachorro Nem Tô Sabendo De Oh De No Nossa Se eu tivesse Robux Aqui Eu Comprava Assim Na Hora Mas Também Como Que Ela Fosse Perceber Gente O Meu Nome É Oficial 7 Mas Tá Tronando Aqui Era Pra Ajeitar Os Escritos Mas Né O Po Começou Aqui Tá Né Não Chama A Nátia Assim Eu Tô Quero ver A Fera Agora Ela Descobri Que Não Sou Eu Ah Bom Inscrita 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 Peraí Inscrita Fofa Gente Impossível Do nada Eu Não serve A Min Inscrita Fofa É Eu Falo Que Eu Bem Que Não Não Gente Não Mulher Na verdade Um Menino Vou Adicionar Ela Gente Vamos Ver O que Que Ela Vai Acontecer Com A Vida Dela Ela Tá Surtando Lá Na Casa Dela Eu Vou Ter A D D Por 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 Um Dia Ok No Caso No Caso É Amanhã No Caso É Amanhã De Nada De Nada Gente Eu Vou Escolher Essa Conta Mesmo Né Marta Gente Eu Só Quero Ver A Hora Que Ela Descobrir Que É Mentira Gente Então Né Gente Eu Vou Será Que Eu Falo Agora Que Eu Vi Tá Muito Longo Gente Nossa Tá Muito Longo Nossa Vou Jogar Fefe Gente Eu Vou Falar Agora Ah O Melhor Do Só Fona Nath Gente Eu Acho Que Vou Terminar Assim Gente Gente Eu Do 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 Calma Calma Vou Terminar Ai Gente Eu Tô Com Dó Gente Hum Vamos Terminar O Vídeo Aqui Né Gente Então Gente Isso Foi Vídeo Espero Que Tenham Gostado Ative A Inscreva Para Não Perder Nenhum Vídeo No Canal Então Tchau Até O Vídeo Desculpa O O Longo Do Jogo O Vídeo Tá Foi